A Casa dos Grandes Eventos orgulhosamente apresenta Sábado, 20 de agosto, a partir das 23 horas Show Nacional com a Banda Nenhum de Nós A Banda Gaúcha com mais de 30 anos de história E dezenas de hits retorna a rivagem para um show mais que especial E mais, lançamento da label Sol Música Boa Abertura com a Banda Lasqueiras e Conde de Nico Rolfi com o melhor dos anos 80 e 90 Ingressos antecipados à venda no site ingressonacional.com.br Na Brunete da 15 e no escritório da Rivagem Reservas de camarotes pelo fone 4733232296 Sábado, 20 de agosto, show nacional com a Banda Nenhum de Nós Rivagem, a Casa dos Grandes Eventos Lembra